O que você está fazendo é que você está fazendo um novo personagem de SmackDown. Com o... Quero só ver o que vai ter hoje, hein? Jonathan Gochman. O novo monstro do New School está na luta. Por uma vez, eu estou feliz de estar aqui com você. É, o Kenny foi liberto lá do controle do New School pelo Undertaker e agora quer se vingar pelo jeito, né? Vamos ver, tem uma ligação. Credo que é assustador esse Kenny, cara. Mas, ó, beleza. É, ele quer dor. Dor, quanto mais dor melhor para ele ali contra o New School, né? Ele vai tentar sua vingança essa noite. Então, a gente provavelmente vai ter que ajudar o Kenny. Bom, então vamos embora, porque agora temos os Irmãos da Destruição Unidos. Kenny Undertaker contra Finlay e Santino Marela. É, não vai dar nem graça, hein? Não vai dar nem graça essa luta, hein? Ah, que isso? Se eu achei que ia ser uma luta de duplas, mas parece que vai ser uma luta com managers. Ah, aí não tem graça, pô. Queria uma luta de duplas. Luta com managers é bobeira. Aí, beleza. Aí o Finlay vindo. Infelizmente, eu tomei spoiler nos comentários, né? De quem que eu vou enfrentar na WrestleMania, né? Nesse Road 2. Eu queria que fosse surpresa, né? Porque eu nunca terminei ele. Mas obrigado aí aos que deram spoiler. Muito obrigado. Aí tá bom. E aí o Kane acompanhado do Undertaker. Ó o Undertaker ali, a torcidinha. Nada a ver. Ai, ai. Mas beleza. Mas tem algumas dúvidas aí nessa história toda. Porque, cara. Eu vou controlar o Undertaker ou o Kane? O Undertaker vai ter que ficar de manager ali que eu controlando ele? Ou é o Kane dentro do ring? Enfim. Esse Kane sem máscara é assustador também, né? Mais jovem assim. Hoje, prefeito Kane, né? Prefeito de Knoxville. Aí, eu tô de manager. Eu tô de manager na luta. Que coisa. O que o manager pode fazer de bom aqui, ó? Eu posso ir lá bater no Santino? Eu posso, né? Então, eu vou fazer isso. Vai, Kane. Ganha desse cara aí. Vem cá, Santino. Toma. 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 Eu perco alguma coisa se eu bater no Santino? Acho que não, né? Aí, também não ganhou nada. Vem cá, vem cá. Toma. Vem cá. Toma. Ah, eu queria fazer alguma coisa decente no Santino. Aí, beleza. Vou derrubar ele agora. Toma. Boa. Tá, dei uma sua no Santino aqui. Isso aí já ajuda muito. Agora, ô Kane. Dá pra você se concentrar na luta, hein, meu irmão? Tá, o que eu posso fazer aqui? Eu posso chamar o Finlay. Posso distrair ele. O que que é? Ó, eu sei que eu posso pegar o juiz aqui, pelo que eu tô vendo. Tem alguma lista de funções aqui. Ó, o Santino tá vindo aqui, ó. Você vai vir aqui. Nossa, que isso? Leveu um olé do Santino. Que humilhação, cara. Ué, desqualificação. Ó, o Santino invadiu o ringue. Não, peraí, Santino. Vem cá. Vem cá, Santino. Ih, virou bagunça. Virou bagunça. Que que é isso? Eu não tô entendendo mais nada. Eu tô acertando o Kane. Meu Deus do céu, que bagunça. Vem cá, Finlay, ó. Você já não tá mais lutando? Então, virou combate de duplas aqui, ó. O cara aqui se invadiu, eu invadiu também. É isso. Toma. Ok, mas você também apanha o Santino amarelo, hein, Kane? Toma. Ó, vem cá. Vem cá, Santino, ó. Fazer um signature em você. Peguei. Vai, Kane. Isso, bate no Finlay, Kane. Vem cá, Santino. Chokeslam. Finlay. Sua vez agora. Vai apanhar um pouquinho também. Vai apanhar um pouquinho também pra deixar de ser trouxa. Isso aí, Kane. Vai bater no Santino. DDT. Toma. Então, a luta vai ser infinita aqui, pelo jeito. Não tem um final. Eu não tô entendendo nada, mas vambora. Vamos dar uma surra nos dois. Vem cá. Toma. Toma. Boxeador, rapaz. Boxeador, Undertaker. Ó, terceira corda. Vai, Undertaker. Vai, Undertaker. Toma, Finlay. Toma. O juiz tá perdido, gente. Ó, vai pra contagem aí, juiz. Ah, é. Não tem contagem, não. O juiz não sabe nem o que faz. Tá paradaço ali, ó. Coitado. Vai fazer o quê também, né? Separar que aí não vai. Ele é juiz da luta. Não falou nada de juiz de briga. Não tava no contrato de árbitro. Beleza. Levantei ele. Vem cá, vem cá, Finlay. Vem cá. Quer levar um tombstone? Vai levar um tombstone, então. Peguei. Tombstone. Beleza. Ó, contagem, juiz. Um, dois, três. Não, cancela, cancela, cancela. Ó o Santino, ó. Sai fora. E agora? Acabou a briga? Gente, não vai acabar a briga nunca. Eu não tô entendendo nada aqui. Eu vou continuar batendo. Vamos ver o que vai dar aqui. Se vai dar alguma coisa. Tem que reiniciar. Não, acabou tudo aqui. Beleza. Vamos ver. Será que era pra acontecer isso? Será que deu erro? Eu não entendi nada. Ah, não. Era faz parte mesmo. Isso é o caos. Isso é o que esses quatro vivam, Michael. Eu amo. Eu acho que a nova escola está fora para o dia. É isso. Que coisa.